Mais difícil neste sábado, afinal o super tricolor paulista não vai admitir perder quatro seguidas. Mas uma torcida especial do Fluminense não quer nem saber dessa história e prepara uma festa cheia de tradição no Maracanã. Conheça agora os apaixonados da Legião Tricolor. Eles não medem esforços para demonstrar a paixão pelo Fluminense. Fluminense falando da pele, esse é o intuito, Fluminense acima de tudo. Este grupo de amigos vem fazendo a diferença nas arquibancadas. No último Fla-Flu foram eles que distribuíram as bobinas de papel que deram um tom especial na entrada do time em campo. Agora querem mais, compraram 1.500 metros de tecido para confeccionar 1.500 novas bandeiras tricolores. Já são 500 a tremular do estádio. Isso não tem vínculo com diretoria, não tem vínculo com torcida organizada. São torcedores que precisam se unir, juntar uma grana, arrecadar um dinheiro e fazer para distribuir para a festa ficar maior ainda. Sem vínculo com diretoria, com outro candidato, sem vínculo com nada. Para resgatar, essa ideia de reviver esses anos 70, 80 aí que muita gente não reviu. Eu também era muito pequeno na época, pouco sei disso. E essa é a ideia, reviver que todos os pais falam, os tios falam de como era bonito e a gente quer voltar a isso. Quer voltar a essa festa que a gente não teve. E a boa notícia para o torcedor do Fluminense é que estas 1.500 bandeiras vão ser distribuídas de graça. Para quem for ao Maracanã no sábado assistir a partida contra o líder São Paulo. Jogo às quatro, a gente vai estar no anel do Maracanã, no anel interno, distribuindo nos túneis. Túneis de acesso nas arquibancadas. Então é só chegar e ganhar a bandeira. Mas não vamos chegar em cima da hora, né? Pois é, então quem chegar mais cedo tem mais chance de levar. Tem mais chance de levar. Assim fica fácil torcer. Só falta querer que eles ensinem também o grito de guerra. Tudo bem. Então lá vai. É por isso que eu canto. Eu vim desse banco. Orgulho de ser de cor. Fluminense eterno amor. O Vasco é que não vai bem. Despera.